Hoje é o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A data foi escolhida porque em 1973, uma menina de 8 anos foi sequestrada, violentada e assassinada em Vitória, no Espírito Santo. Os agressores nunca foram punidos. Para orientar os estudantes, escolas públicas do Distrito Federal tiveram uma aula bem diferente. No dia de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, nada melhor do que uma tarde recreativa com palestras para ensinar o que está previsto no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Assim foi o dia de aproximadamente 200 alunos de escolas públicas do Distrito Federal. O que você aprendeu aqui hoje? Eu vi que você estava segurando um cartaz? Para a gente não ficar de boca calada, contar tudo para os nossos pais. E o que cartaz era aquele que você estava segurando? Diga não ao abuso infantil. É importante a gente dizer que isso existe, para que elas também possam saber e se proteger. Mas é importante que toda a sociedade, que os adultos estejam imbuídos nessa perspectiva da proteção, que eles são os agentes protetivos dessas crianças. Então é muito importante que a gente eduque os nossos filhos, as nossas crianças para dizerem não. De acordo com o balanço anual de atendimentos feitos pelo canal de denúncias do governo, o Disque 100, em 2015 foram registradas 80 mil denúncias sobre violações de direitos humanos com menores de 18 anos. Desse total, 17 mil eram de violência sexual. A maioria dos abusos acontecem no seio familiar. É o pai, é o padrasto, é o tio, é o irmão, é o avô, é o conhecido, é um amigo da família. Então, o que nos causa muita indignação, porque a maioria das vezes, essas pessoas deveriam efetivamente proteger e amparar as crianças, e são eles que estão cometendo o abuso. O Superior Tribunal de Justiça tem atenção especial aos casos de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes. Na corte, são mais de 1.800 acordos que tratam de assuntos como a vulnerabilidade do menor em crimes contra a dignidade sexual, o estupro de vulnerável e a pornografia na internet. Parte dos casos é discutida em ações de abescorpos. A jurisprudência do STJ é clara. Mesmo tendo o consentimento, o relacionamento sexual com o menor de 14 anos é crime. O entendimento foi determinado em um caso apresentado à corte pelo ministro Rogério Schietti. A decisão restabeleceu a sentença que condenou um homem de 25 anos. Ele alegou manter relação sexual com uma garota desde quando ela tinha 11 anos de idade, com a permissão dela. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto